Mas eu pediria a vossa excelência para rapidamente fazer hoje uma denúncia que eu julgo fundamental e algo que aconteceu de muito grave aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nós tivemos, deputado Luiz Henrique, na sexta-feira, uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos que foi feita e realizada através de um requerimento de minha autoria para discutir a questão da situação dos professores em relação à violência que acontece nas escolas. O deputado Duval Lange, presidente da Comissão, marcou esta reunião para o acampamento das professoras e professores, o acampamento da educação, que eu agora passo a chamar de acampamento proibido, que está sendo feito em frente à residência oficial do governador. Foi uma forma dos professores protestarem, porque em Minas Gerais não se paga o piso salarial e há uma dívida acumulada, desde que o PSDB assumiu o governo de Minas, de R$ 8 bilhões com o setor educacional, que não há investimento obrigatório, que seria na educação dos 25%. Então, os professores estão acampados por este motivo. Reivindicam um diálogo com o governo em relação a esses dois pontos. A comissão foi marcada com antecedência e a TV Assembleia foi proibida de fazer a cobertura do evento. Nós tivemos audiência sem cobertura da TV Assembleia numa sexta-feira à tarde, com evidente sinal de censura. Além disso, os profissionais que estavam lá para fazer a cobertura do boletim da Assembleia, no boletim escrito da Assembleia, foram obrigados, por ordem da chefia, de se retirarem da reunião e não fazerem a cobertura. E, evidentemente, o boletim não saiu com a notícia desta reunião da Comissão de Direitos Humanos. Uma censura explícita na comunicação da, não só da TV Assembleia, mas na comunicação da Assembleia como um todo. Eu reputo de gravidade extrema esta censura ocorrida. Porque passa-se agora a subordinar o que vai ser publicado ou não, na comunicação da Assembleia Legislativa, ao governo do Estado e aos seus interesses. Já não bastasse a Andréia Neves, irmã do senador, dar ordem a tudo e deixar ou não que se publique qualquer assunto sobre a custódia dela, aqui em Minas Gerais, agora também nós, deputados, estamos submetidos a esse tipo de censura. Eu queria deixar essa denúncia feita aqui na TV Assembleia, aproveitar que está ao vivo, e vou tomar providência em relação a isso. Eu diria, inclusive, ao deputado Sábio Sousa Cruz, que é meu líder aqui também, no bloco Minas Sem Censura, que nós pudéssemos tomar uma atitude mais veemente em relação a esta censura que obtivemos. É uma censura feita diretamente do governo, que não tem e não quer que o que está sendo denunciado pelos professores chegue ao público de maneira geral. Então, fica aqui essa denúncia, Sábio. Me desculpe aproveitar o momento da reunião sua, que trata de outro assunto, mas era fundamental que isso aqui fosse colocado. Muito obrigado. 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 Obrigado.